Se não fosse o Free Fire, você que fez de tudo, cara, você que veio de uma comunidade, você passou por poucas e boas. Cara, pra quem não sabe, o Serol já foi atendente num bar, frentista, já lavou roupa, já descarregou cimento de caminhão e chegou até a animar festa, gente fantasiado. Aí vem o Free Fire e muda a sua vida. É isso, o Free Fire foi fundamental na sua transformação também, o eSports, a conexão com o mundo dos games mudou a sua vida? Assim, cara, eu sempre fui um moleque que, como todo outro moleque tem sonhos e sempre correu atrás, então essas profissões fizeram parte de uma caminhada para que eu atingisse o sucesso. Eu parei de estudar mais ou menos na sétima série, não lembro a idade que eu tinha, porque eu sempre fui muito ligado aos jogos. E aí, foi a Cat, né, como você chamou ela, foi Cat, né, Cat, ela falou que os jogos eram uma solução pra ela e pra mim era um problema, mano, porque eu deixei de ir muitas vezes pra escola, pra ir pro Malan House e ficar jogando tibia na época. E pra mim era, assim, um momento maravilhoso, onde você realmente acaba enxergando como uma solução, porque você vive em um outro mundo, cara. Você, no início, falou aí também sobre aquela parte de a comunicação, que foi uma coisa, você falar com um amigo seu era uma novidade. E pra mim, eu jogava Pokémon na época, de aqueles computadorzinhos assim meio amarelados, sabe aquele que é branquinho meio amarelado? Lembro, lembro. É, eu jogava um Pokémonzinho ali, jogando Pokémon, apareceu tibia na minha vida. E aí, quando apareceu tibia, na época, cara, imagina você, jogava um Pokémon ali, você e você dentro de um quarto, e você entra num jogo que você fala, e aí, meu parceiro? E teu amigo responde, e aí, vamos caçar? Aí tu, caraca, eu tô falando com ele aqui ao mesmo tempo que eu tô andando. Então, você, foi assim, na época pra mim foi um negócio bizarro, sabe? E eu fiquei bem focado, eu fui bem voltado, assim, a jogar o tempo todo. E aí, o tempo foi passando, passando. Quando eu abandonei a escola, até aquela briga de pai e mãe, separação, aquela confusão toda e tal, eu comecei a ficar um pouco mais, tipo assim, pra que serve a escola, cara? Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? E aí, meu parceiro, com o tempo, pesou pra caramba. Porque quando eu fiz 18 anos, eu já tinha trabalhado em diversos lugares, e aí, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu quero ter família, quero ter futuro. Claro. Quero poder ter uma condição boa. O dinheiro, ele é base pra você poder ter uma vida decente, entendeu? Claro. Então, eu peguei e falei, cara, vou ter que fazer alguma coisa. Aí, eu comecei a estudar pra ser sargento do exército. Nisso, eu comecei a estudar pra ser sargento. Sargentão do exército? É, sargento, sargento. Sargento. É porque, quando eu fiz 18, eu ia servir. E daí, um psicólogo lá do exército virou pra mim e falou assim, irmão, vou ter o maior prazer em te receber aqui. Eu vejo que você é um cara que fala bem, você é um cara desenrolado. Por que você não estuda e volta aqui como oficial, volta como sargento, que você vai ter uma carreira aqui longa e duradoura, e vai ser melhor pra tua vida? Eu falei assim, pô, vou ouvir o bizu desse cara. E aí, eu peguei e realmente fui estudar. Só que o meu parceiro, Otaviano, pensa o seguinte. Imagina você chegando num curso preparatório, o professor, ele passou um monte de produtos notáveis e falou assim, gente, ó, agora que estão as questões, responde aí. Eu olhei e falei assim, meu irmão, eu não sei nada. Eu não sabia nem o que que fazia com um produto notável. Foi assim, foi complicado. Obrigado. Obrigado.